Atiraram já na frontal? Já era, fi, ó Nossa, aí com a gente era lateral Tomar no rabo Fala, senhores, sejam bem-vindos ao canal do Máximo Zay Mais uma vez e nesse vídeo Objeto 279 Se você não é Teodeguard Quem é o Teodeguard? É os caras que jogam desde 2011, 2012 Se o senhor disser Se você não tem esse título Talvez você nunca tenha ouvido falar desse tanque Mas se você Teodeguard Você já sonhou em ter esse tanque Monstruoso Que vai rolar uma partida nesse vídeo Depois eu faço outro vídeo falando mais dele Mas esse aqui vai ser aquela A bagaceira de pegar ele E fazer o possível na partida Também tem nesse evento O Puminha O Puminha de canhão de 20mm No 1.7 E é interessante esse Puminha Por causa da munição dele Da velocidade Espalho e tudo mais Aqui ele tem uma muniçãozinha interessante PG-40 64mm E tem o Corsair Cara Corsair Puta que me pariu Olha esse Olha esse Corsair Isso aqui Isso aqui está melhor do que o A2D1 O bicho tem bomba Para matar o time inteiro Olha esse payload Sente o drama Sente o drama Presta atenção Vixe Maria Parece o payload do F4 O negócio tem tudo Tem tudo Isso aqui é o Phantom Olha esse payload maravilhoso De duas bombas de mil Gente eu vou apresentar isso aqui Tudo para vocês Vamos lá Vamos devagar Tranquilidade Uma partida com o 279 Então vamos lá gente Se você quer fazer esse evento Tem uns camaradas Que eu jogo junto Que uns caras da Altar Fox PR O Marques Que não é da Altar Mas ele faz vídeo Para o Youtube Procura o canal do Marques Lá tem um conteúdo bem bacana Lá também Eles estavam conversando Entre eles E estavam me explicando Que tem formas e jeitos De fazer esse evento Se você não sabe Está rolando um evento Você ganha esses containers Dentro desses containers Vai ter as matérias primas Que você entra no esquema de montagem Vai montando De acordo com o que tem As matérias primas Vai montando Fazendo até que no final Você pega lá O cupom do veículo Para tê-lo Aí você pode Ou vender o veículo E ganhar Aquela moeda do jogo Que você pode comprar Conta premium Pode comprar veículos premium E tudo mais Ou você fica com O veículo mesmo em si O veículo O objeto 279 Se vocês forem olhar Ele não tem status De veículo premium Então se você estiver Pensando em Ah vou pegar ele E poupar minha linha russa Porque ele é premium Não ele não é premium Ele não vem com status De premium Ele é um veículo De evento E você teria Comprar o talismã Caras Qual é a dica Do pessoal Da Altar Para você fazer Esse evento Você tem que ficar vivo Para ganhar esse Cadê o workshop Para ganhar esse container Aqui Esse container Você ganha A cada 10 minutos De partida Que você estiver jogando E você tem que ter Uma atividade mínima De 50% Qual é a dica dos caras Joga de americano Com um Sherman Jumbo M4A3E2 Jumbo Ou Joga com Um britânico Churchill Mark 7 São veículos Que você fica vivo No mínimo 20 minutos Com uma eficiência Uma atividade maior Na partida E isso pode te dar Bônus Você ganha mais Sem contar Que são veículos Razoavelmente baratos A manutenção Ela 2500 De manutenção São veículos Que você consegue Farmar alguma coisa Ainda na partida Então são veículos Que com facilidade Você faz esse evento Você quer jogar Com seus tanques Jogue Mas esses tanques São a dica Dessa galera Da Altar Para você conseguir Fazer esse evento O que você vai ganhar Nesse evento É possível ganhar Este tanque É possível ganhar Este tanque Tá Que é o Puminha É possível ganhar O Esse Corsair aqui Que é um Corsair Parece o A2D1 Cara O payload dele O payload dele É extraordinário Né Vamos começar aqui O russo Eu já vou falar Mais Um pouco mais E vou para uma partida Com ele O Puminha É um veículo 1.7 Ele tem a munição É PZGR40 Tá Que penetra 64mm Ele tem status premium Mas porra Quem se importa Né No 1.7 Ele tem o PZGR40 Que tem uma taxa de penetração Muito boa Então é um veículo Interessante É mas Eu esforçaria Para fazer isso aí Entendeu Já o Corsair É o AU1 Ele é um veículo Que tem um payload Muito bom Pelos status Dele aqui Ele realmente Parece ser um tanque De ataque ao solo Muito bom Ele tem um payload Extremamente vantajoso Por exemplo Quem gosta de tiny team Tiny team é um rocket Extremamente forte Grande Quem gosta de tiny team Tem 3 Ele carrega 3 tiny teams Tá vendo Se você gosta de tacar bombas Igual eu Então você teria um payload Como esse Por exemplo De uma bomba de 2.000 Duas bombas de 1.000 Um monte de bombas de tanto Então É um payload É poderoso É muita bomba Entende caras É muita bomba mesmo Pode cair a bomba de 2.000 Tá vendo E ele tem um status De premium Tá Ele tem um status De premium Então Dá para adquirir ele Para alpar a linha De aviões americanos Tá Já o russo Não tem Como eu já disse Não tem status De premium Ele tem uma habilidade Extremamente eficiente Mas é extremamente Eficiente mesmo Eu joguei uma partida Com ele Que puta Que me pariu Os caras Não me paravam De jeito nenhum Vou tentar mostrar Isso para vocês Eu vou colocar aí Para vocês assistirem A minha primeira partida Com ele Eu dei um rush louco Os caras saíram Disparando Reconcheteando Na lateral Entendeu Esse não é O foco do vídeo Fazer gameplay dele Mas é só para vocês Terem uma noção Da desgraça Que vai ser esse tanque Em partida Tá Ele é extremamente Veloz Essa blindagem Ele tem O corpo da blindagem Dele É esse laranja Tá Essa é a blindagem Se você for ver É uma blindagem De quase 300 milímetros Efetivos Se você for ver Essas placas Aqui na frente Elas são destrutíveis Você dispara Elas são destruídas E ela dá um acréscimo De blindagem Principalmente Uma munição hit Essas coisas Vai acabar quebrando Nessa chapa E não vai chegar Na blindagem mesmo A torre Como já é comum É uma torre côncava Tem essas angulações Que fazem com que ela seja Extremamente difícil De se penetrar Ele tem um canhão De 130 milímetros Que mano 33 Quilos Explosando Meu A munição 900 metros por segundo Cara Isso é uma super munição É uma super APCBC Entende É uma munição Muito poderosa Muito poderosa Então Aliado Um poder De fogo Com um canhão De 130 milímetros Que já é Munições pesadas Unidos isso A uma munição APCBC Extremamente eficiente Uma taxa de penetração Extremamente boa Isso Unidos num veículo Que é extremamente rápido Extremamente blindado Porra Esse é o melhor tanque Do jogo Não tem como Eu vou colocar A primeira partida Para vocês assistirem Para vocês verem Todo mundo Reconcheteando nele Não tinha quem parasse ele Para vocês verem Era a primeira partida Que eu estava jogando Eu posso fazer um outro vídeo Depois só dele Uma gameplay bem pensada Parar devagar Mas Meu amigo Olha a primeira partida Que eu fiz com ele E aí você tira As suas conclusões Essa é a minha dica Para vocês Esse é o evento Que está rolando Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o seu like De deixar o seu comentário Se inscrever no canal Um grande abraço Para vocês E fica aí para vocês A primeira partida Com o objeto 279 Segue a orientação Dos caras Que tem mais experiência Que a gente Entende Os caras jogam Muito mais tempo Que a gente Eles jogam muito melhores Do que eu Do que muita gente Os caras são bons Então seguem a dica deles Se eles estão falando Que o 4750 É bom Várias deles Porque vale a pena Vamos lá Vamos levar só 20 munições Lembrando que A taxa de recarregamento Dele é de 11.1 segundos Eu nem fiz uma análise Do veículo Porque acredito Que todo mundo Esteja vendo Você pode ver Ele tem uma alta taxa De rotação Está vendo Só que ele é alto Ele é bem alto Na partida Você percebe Que ele é bem mais alto Do que todos os tanques Olha lá A vantagem A única vantagem De você ser alto É que você pode Se escolher atrás De uma pedra Pode pegar Um ambiente Favorável O ruim É que você Fica visível Do outro lado Do mapa Mas dane-se Vamos lá Vamos ver O que a gente consegue Fazer nessa primeira partida Com o objeto 268 Interessante também Que ele tem fumaça Pelo motor Pelo escapamento Igualzinho O T-55A Está vazando lá atrás Vai andando E soltando aquela Cortina de fumaça Não é tanque médio Não tem artilharia Mas é bem rápido Não é tanque médio Mas é bem rápido Depois desse vídeo Eu vou fazer Uma breve análise dele Para vocês Conhecerem O tanque Eu vou ir de frente O certo Jogando normalmente Eu não faria isso Mas eu vou ir de frente Para a gente testar A blindagem dele Tá Blindagem lateral Provavelmente a gente pode Tomar um tiro da direita Aqui Blindagem frontal Olha lá Olha lá Tirei a mão do mouse Muito inteligente Da minha parte Olha isso aí Era o que tem Atira PFSDS Viu Foi um Atiraram já na frontal Já era Ó Nossa Furou Na traseira da torre Puta Vai ser cancerígena Demais Esse tanque Tirei a mão do mouse Tirei a mão do mouse